Abalde de fé, pra gente ser feliz Com alegria e fé A guarda meu país, é Paulo Gustavo Pra sempre presente Com margem no ar do ladenção canente Abalde de fé, pra gente ser feliz Com alegria e fé A guarda meu país, é Paulo Gustavo Pra sempre presente Com margem no ar do ladenção canente Olha, você é o meu amor A brisa continua no París Onde os homófotes anunciam Eu nunca sempre será o seu sorriso Luzes na rima, me iluminando Pessoa que eu sei quanto o final A estrela principal Doce gargareta Chama a irmã e a irmã Queixem pra meu amor Seria o sol da batucada Olha a plateia emocionada E o creme de te ama cantar Tua, minha vida é uma peça E o verso estampado e feita um luar Se a família apaixona Essa zona vai embora Seja ninguém pra amar Tua, minha vida é uma peça E o verso estampado e feita um luar Seria comédia pra escola Essa zona vai embora Deixar ninguém pra amar Cheguei, fugando a cena Dos dias, dos camarins e avenidas Virei em toda tela de cinema A arte que limita a vida Não chora Meu companheiro, curte bem Essas crianças Sei que ainda é tempo de esperança É tanto pra se abrir Não chora, minha mãe Sorria Porque se a resistência desse povo E hoje vai ter nada e de novo O palco do samba A me receber Abalde de bem A gente ser feliz Com alegria e feio Acorda, meu país É como o Estado Pra sempre, mais forte Com agir O águla do céu Que mexe A aplaude A gente ser feliz Com alegria e feio Acorda, meu país É como o Estado Pra sempre, mais forte Com agir O águla do céu Que mexe A gente ser feliz A gente ser feliz Tá bem O águla do céu Quem me巡 Snap A gente ser feliz A gente ser feliz A gente ser feliz A gente.. A gente ser feliz A gente ser feliz A gente ser feliz A gente será feliz O águla do céu Canta Canta Page Música Camale Música 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 Música